É, mas pode ser também extremamente perigoso se nas suas biografias o senhor exaltar os heróis populares, inimigos da sociedade. Imagina se o senhor escreve sobre o Lula e o Lula é solto. Imagina! Lula livre! Não há perigo! Não há perigo! A polícia me perseguiria! Lula livre! 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 Maravilha! Quebramos o tabu! Uuuu! Lula livre! Aplausos! 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 Obrigado.